Cada um tem o seu estilo e cada um tem que colocar. Eu, durante o meu mandato, eu fiz um esforço para que as obras que tinham começado de outro governo, foi possível dar sequência, enfim. Cabe ao povo avaliar a forma como cada um propõe e conduz, tá certo? Eu acredito, de forma muito sincera, que a equipe que está comigo, que tem atuado, que tem acompanhado, é um time que está jogando já durante o jogo, bem treinado, como se diz, a condição que tem. Eu acredito mesmo que quem assumir o mandato a partir de 2011 vai ter uma condição muito melhor para fazer as coisas se acelerarem. O Piauí, eu acho que tem chance de andar numa velocidade cada vez maior, mas eu também dizia lá que a coisa mais fácil que tem é esculhambar um estado. A coisa mais fácil que tem é se desmantelar um estado, para a gente poder organizar um trabalho danado. Por isso que a responsabilidade é muito grande.